Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Pulmão. Os 10 alimentos para desintoxicar os pulmões. Veja neste vídeo 10 alimentos para você desintoxicar os pulmões naturalmente. Eu sou Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Hoje em dia, com tanta poluição, os pulmões são com certeza um dos órgãos do corpo que mais sofrem. Pior é a situação dos fumantes. Todo mundo sabe que o cigarro é muito prejudicial para o nosso organismo. Veja a seguinte lista com 10 alimentos que vão ajudar não só a remover a nicotina do organismo, mas também a desintoxicar os pulmões. Número 1. Brócolis. Alimento rico nas vitaminas C e B5. Essenciais para quem tem nicotina no corpo. Se você não sabe, o fumo reduz os níveis de vitamina C no organismo. Número 2. Laranja. Fonte de potássio e de vitamina C. O consumo regular da laranja estimula o metabolismo e alivia o estresse. Número 3. Chá de tranchagem. Beba chá de tranchagem com frequência. Essa planta é um grande purificador dos pulmões. Ele livra o órgão de toxinas, inclusive a nicotina do cigarro. Há duas maneiras de fazer o chá de tranchagem. Se fizer com a planta fresca, lave duas folhas. Ponha 3 xícaras de água para ferver. Quando levantar fervura, coloque as folhas na água e tampe a panela. Espere esfriar e tome 1 xícara 3 vezes por dia. Se fizer com a erva seca, ferva 1 litro de água e assim que se formarem as bolinhas, coloque em duas colheres de sopa na panela. Corre e consuma também dividindo em 3 doses. Uma dose 3 vezes por dia. Número 4. Suco de limão. O limão é um poderoso alcalinizador do corpo. Isso significa que ele faz uma profunda limpeza e protege o corpo de agentes tóxicos. Esprema 2 limões frescos em 300 ml de água. Beba na hora e em jejum. Número 5. Romã. Ela melhora a circulação e a oxigenação. É um poderoso desintoxicante de todo o organismo. Número 6. Suco de cenoura. O suco de cenoura é bom para a pele e a nicotina também traz danos à pele. Além disso, é rico nas vitaminas A, C, K e B. Ótimos para a remoção de toxinas. Número 7. Agrião. Este é um dos vegetais mais saudáveis e mais poderosos para limpar os pulmões. O agrião contém um poderoso fitoquímico, o fenetil-risotiocianato. Em estudos de laboratório, este poderoso fitoquímico mostrou ser capaz de proteger de cânceres provocado pela exposição de substâncias tóxicas. Além disso, este fitoquímico parece ser um dos mais tóxicos para as células cancerosas, forçando-as a morrer através do mecanismo de morte programada da célula, a apoptose. O agrião também ajuda a lubrificar os pulmões, ajudando a aliviar a tosse, dores de garganta e inflamações das vias respiratórias superiores. Número 8. Kiwi. Essa é uma fruta milagrosa na expulsão de nicotina. Ele é fonte de vitaminas A, C e E. O que acontece é que, quando você fuma, os níveis dessas vitaminas se reduzem. Por isso, a importância de consumir alimentos ricos nelas. Número 9. Açafrão da terra. Cúrcuma. Além de eliminar toxinas, é um forte protetor contra o câncer. Por isso, não podia ficar de fora dessa lista. Número 10. Cebola. Ajuda a limpar os pulmões e é uma grande aliada no combate a doenças respiratórias. Consuma sempre crua, pois cozida perde o seu poder terapêutico. Importante. Se você fuma, não adianta consumir esses alimentos e depois voltar a se intoxicar. É como se estivesse enxugando gelo. Por isso, repetimos, o primeiro passo de quem ainda não parou de fumar é largar o vício. Se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho